É uma celebração, é um momento de construção política, é um momento de sentimento de força, é um momento de definição de novas metas, de troca de reflexão. Então nós estamos nesse momento de formar a rede entre essas pessoas, TEIA é um momento importantíssimo, que é o momento então que todos esses pontos, que todas essas pulsações se encontram e gerando uma pulsação muito maior, uma pulsação muito mais forte. Todos querem e criam um ambiente festivo de celebração, de empoderamento, é uma espécie assim de termômetro do empoderamento. Quando cheguei nessa sala e boa noite me deram, com meu pandeiro na mão, rojão deu samba martelo, feijão não dá na raiz, feijão só dá na fulô, boa noite pessoal, a Laje do grande chegou. Tchau! 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 Existe uma grande vontade de se organizar, uma grande vontade de estar junto, uma grande vontade desses grupos culturais de estar mostrando a sua cara. Injeção de ânimos, injeção de força, injeção onde a gente vai encontrar outras pessoas que batem em lata, que batem em tambores, que batem em alfaia e no mínimo por algum segundo passa na minha cabeça. Eu não estou só. Tem pontos de cultura que é hip hop, é terreiro de candomblé, é grupo de teatro, é escola de samba. Que são os próprios pontos de cultura que verbalizam, que se expressam, que compreendem seu significado e a importância estratégica que tem para uma revitalização do conjunto da sociedade, para a democratização da sociedade, para a ampliação das suas bases culturais. Eu acho que isso tem uma força enorme. É cultura popular, do lado de cultura erudita, é o rompimento dessas fronteiras, inclusive, aliás, como sendo algo fundamental, é o conjunto de linguagens se comunicando entre si e realizando uma síntese no ponto de cultura. Pedimos a um grupo de empregadas domésticas, uma delas respondeu, mas eu não sou poeta? O grande segredo da arte, todo aquele ou aquela que escreve um poema se transforma em poeta. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. a morte é por isso mas sim porque sou eu terra veio, mar com mel e eu terei que estar presente assim como o presidente dando posse ao sucessor terei que morrer salveio 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 Legenda por Sônia Ruberti